Começa agora, o seu Tive que pesquisar no Google o cara, mas já não basta ser atacado Ainda tomou uma surra, se lascou Minha filha, isso também já fiz Só que ninguém acreditou em mim, faltou a bosta da Sandy Junior Mentira, eu apelei mesmo Mana mãe, o que é a potoca? Ah, não sei Você não quer falar que é furebis? Não, corda, não sei mesmo Ah, não, sei KKKKK, eu ia te xingar muito Eu também não, na verdade até hoje por isso a humana me chama de capivara Obrigado por assistir, programa do Fonsinho